Por toda a terra que passo Me espanta tudo que vejo A morte tece seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando chego eu me enredo Nas tranças do teu desejo O mundo todo marcado Aferro fogo e desprezo A vida é o fio do tempo A morte é o fim do novelo O olhar que assusta anda morto O olhar que avisa anda aceso Mas quando chego eu me perco Nas tramas do teu segredo É minas, é minas É hora de partir Eu vou, vou-me embora Pra bem longe A cera da vela queimando O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda armando O olhar que a morte anda atento O olhar mais fraco O olhar mais fraco anda foito O olhar mais forte e indefeso Mas quando chego eu me enredo Mas quando chego eu me enrosco Nas cordas do teu cabelo É minas, é minas É hora de partir Eu vou, vou, vou-me embora Pra bem longe É minas, é minas, é minas É hora de partir Eu vou, vou, vou-me embora Pra bem longe É minas, é minas, é minas É hora de partir Eu vou, vou, vou-me embora Pra bem longe Eu vou, 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 vou-me embora Pra bem longe Eu vou, 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 vou Eu vou, 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 vou Obrigado.